Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo dessa série incrível Arquivanilão aqui no mapa The Aizen Sempre ao lado dela, nossa incrível Morena Medusa Geek Salve galera, sejam todos muito bem-vindos, não se esquece do likezão Não esquece do like galera e muito obrigado pelo apoio incrível de vocês a esta série gente Sejam muito bem-vindos todos aqueles novos inscritos que estão chegando E se você chegou por essa série, escreve aí embaixo Eu cheguei por essa série Abel, pra mim saber realmente quem está chegando aí por essa série Quero agradecer de coração a esse apoio sensacional galera E nós estamos amando também fazer essa série pra vocês, tá galera? Isso aí Então bora lá meu anjo Bora Então no dia de hoje nós vamos pegar, temos o nosso farmador de metal que nós pegamos aqui no último vídeo Que eu dei uma upada gente, já está com quase 500 de mili Ele está muito bom E nós vamos agora buscar um farmador de madeira Como a gente comentou, nós iremos pegar um mamute galera, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer a cela do mamute já Porque Deixa eu ver aqui Eu fiz comida também É, comida eu peguei algumas ali, tem que fazer também Tem uma sopa de frio ali, você viu? Sopa de frio? Olha, isso é boa É, uma sopa, eu peguei no drop do Halloween lá, se quiser usar ela Olha galera, a gente Estou estragando Ah, a gente É, não sei se vai, mas vamos ver Eu já peguei aqui muito metal, tá gente? Que a gente pegou no último EP, a gente mostrou para vocês A gente já tem aqui então cerca de 500 metais É, 600 metais na verdade Então eu já vou fazer a cela do mamute aqui para levar E a gente vai tomar então hoje o mamute galera Provavelmente o próximo vídeo o tatu que vai ser o nosso grupo de farm Aí a gente vai começar construções Vai começar a fazer umas coisas bacanas também É, na parte de construções, tá galera? Então bora lá E Medusa botou umas comidas ali O nosso, o Dodo Tá aí ó Tá aí ó Narcótico galera Nossa, muita frutinha, muita coisa Muito legal O track a gente farma bastante A gente já vou pegar aqui Eu estou com bastante flores Olha a geladeira aí, a sopa que eu te falei É, essa aqui né Essa eu peguei no drop Ela está quase estragando Se quiser usar para mim É, vamos levar ela aqui então, gente Não tem problema nenhum E eu tenho um vídeo explicando o que as sopas fazem, tá gente? Se vocês tiverem curiosidade Ai gente, é muito legal Tem sopa para te dar mais estamina A sopa para deixar você com menos frio Enfim, com mais frio, né Nos lugares quentes É muito, muito legal a sopa Com mais frio Menos calor É, menos calor Essa era a frase que eu queria dizer Vou levar mais um crossbow A gente vai levar dois crossbow Tu tem dois já, meu anjo? Eu tenho um Quer que eu faça um para ti? Fazer mais um para ti aqui, ó Leva um para garantir Então está aqui a nossa cela de mamute também Estão aqui os nossos dois crossbow Gente, os dois arrumadinho E a gente vai lá com essas agas que estão super fortes, gente Olha a fênix aqui Já está com quase trocicado de peso E o fênix, na verdade E a amora também aqui, gente Apesar de ser nível mais baixo Já está aí com 1.800 de peso Então a gente precisa carregar Bora lá, meu anjo Vou deixar queimando aqui então A gente faz uma fogueirinha no lugar que a gente tiver É, a carne vai faltar aí com esses bichos aí Eu tenho oito carnes comigo? Tenho cinco Então bora lá, galera Mamute aqui não tem segredo, né A gente está nessa área aqui, excelente A gente vai chamar a muti aqui para cima Ah, olha a galera ali no fundo Ah, galera aqui Já tem alguns players novos aí Dão manda Os caras já estão de rex e tudo mais Imagina esse rex de evento Todo laranjadão Manda salve aí, galera Manda um salve Beleza, o que me falta? Mais de simpatia Vamos mostrar aí, galera Dá um salvezinho para o vídeo aí, gente Fala, Clermaster Clermaster é mudo, gente Está aqui o Termas O Acrux Dá uma banadinha pelo menos aí para a galera Dá uma banadinha Balança o Rabinho Balança o Rabinho aí Olha o rex bonitão, gente Linda Argentavis ali Argentavis a gente estava andando Tem uma Argentavis deitada ali Já, vamos ver se é nível bom aí Olha aí Um cinco, seis, hein Então te parabéns Tomei o rex Então tá Vou lá, galera Um abraço para vocês aí Bom jogo Vamos lá pegar o mamute agora Valeu Olá, galera Vamos lá pegar Vamos lá pegar então o mamute, gente Lembrando que quem quiser jogar nesse servidor E todos os outros servidores, galera Basta se tornar membro player VIP aqui no YouTube Ou então se tornar apoiador pelo Apoia-se, galera O custo é de dez reais mensais aí no Apoia-se Quinze reais no YouTube, galera E você tem acesso a oito servidores de Ark Todos em cross Tanto para Steam quanto Epic Lembrando que são todos PVE e 5X, tá, galera? Todos PVE e 5X aí de farm E aí, ó, ó, tô vendo ali na frente o mamute já Mamute já Ah, é, aqui tinha os mamutes, lembrei Ó, tem até uma trepe ali, Abel É, sim, peraí que tem 24 48, o azulzão Ah, 48, gente Tem que pegar um nívelzinho maior, né, meu anjo Gente, sim O farmador é para ser nível maior Mas dá para trazer... É, se bem que é trepe para ele É, trepe, galera Ele é um bicho lento, tá, gente Lá na frente tem mais dois Vamos tomar a sopinha, gente Ó, que ajuda no frio Ah, lá tem mais dois, realmente 6 e 24, né Meu Deus Só carniça, gente Ó, por isso que é bom vocês terem essa... Vamos subindo aqui, ó Subindo aqui que eu acho que tem menos... Ó, tem bastante águia aqui Nossa senhora, esse Megatério verdão ali Megatério, galera, para mim é o melhor dino para a caverna Opa, aqui tem um É esse, é esse Tem cara de ser esse Vixe, eu não trouxe nenhuma 18 Opa, tem outro aqui, ó, escondidinho Nossa, vai ter a bicha olhada aqui Nível 4, 8, tá, Mate Buster O The Island é o mapa conhecido por ter animais de nível baixo, tá, galera? Então, realmente, no The Island é um pouco mais difícil encontrar aí os bichos com nível alto Então, vamos que vamos E vamos achar Eu tô subindo reto aqui, meu Eu tô tentando fazer uma tocha aqui porque eu tô com muito frio Ah, tá A gente tem que fazer a roupa também de frio, a gente tem que fazer ela É, roupa de frio era importante Mas vai muito... Ah, mas a gente consegue, vem com o bichão Nível 12 e nível 30, gente Só carniça, gente Só carniça aqui, ó Tem um corpo bonito aqui, ó Logo eu queria para usar aquela skin Nossa, não tem como não te ver De longe, tô vendo que eu... Fio laranjado aí Boa É, na verdade... Ah, não, gente, aqui a gente tá fazendo essas mesmas Ó, galera, já vou guardar já essas peles aqui Pra gente fazer as nossas roupas de frio Porque a gente vai ficar muitas vezes vindo aqui para o frio É Nessa região aqui realmente é tenebrosa Eu tô com a sopa aí na câmera da Geek me deu E lembrando, galera, não esquece também de ir lá no canal da Medusa Chegando aos 20k E quero agradecer a vocês também Já somos 90 mil, galera Só quero agradecer aí a vocês todos Obrigado por esse carinho sensacional, gente Arrasaram, gente Arrasaram Bora, bora Arruma aos 100k Plaquinha do YouTube 12 e 30 É a plaquinha dos sonhos Ó o rarlão aqui embaixo Meu Deus Ó aqui, tem um verde aqui, mano Tem que ser esse, ó Nível 30 Mas é verde? É verde, mas nível 30 para farmácia Você vê que é para farmá, gente Eu quero pegar um jabra e a gente não se incomodar É E vai demorar, gente Esse mamute é um dos bichos que mais demora o também, eu acho Tô do seu lado aí Eu tô vendo lá na direita, né Vou pegar para as esquerdas aqui Olha aquela águia que bonita A gente tá bem Olha o lobo ali, ghost Lobo ghost? Vamos matar Matar, pega a skin Vem cá Nossa Tem mamute aqui É meu filho, meu bicho para ver Medusa aqui que tem um olho para bicho colorido e skin, gente Gente que vocês não tem ideia, gente Vou matar ele Ah não, vou matar ele Antes que o mamute Ixi, mamute ignível Não sei, mas eu quero o ghost O ghost Nossa, que ghost forte Morreu 150, velho Peguei a skin dele Beleza Mamute? Não Mamute é 60 E esse vermelhão aí? É 60 esse vermelho Tá Que lindo Esse branco é do evento, eu acho que branco também é do evento É, talvez Talvez Vamos atravessar aqui então Tá indo para... Tô seguindo aqui o lago aqui Você tá descendo? É, uma cachoeira aqui Eu atravessei o lago, a gente tava na floresta É, eu tô aí desse lado Ereda, vai procurando aí Galera, tá difícil achar um nível alto aqui Achei alguns aqui Vamos ver Boa, dá uma olhada aí Não adianta, tem que entrar na neve, gente Se não... 114 114? E é o macho Ai, gente Tá bom, né 114 a gente já vai dar um farm insano O que é que a gente esperar uma hora E o outro é... E um monte de metal aqui do lado dele, Abel Boa Dá pra farmar um metalzão aqui Nossa, pedra pura, Abel Aqui você tinha que buscar um anquilo lá daí É, mas dá pra buscar Eu vou lá buscar Tá, vamos pegar 114 então É, um dos dois aí Não tem cor Isso eu tô triste Não tem dois Vou dar mais uma voltinha aqui Só pra... Tem muito... Nossa, olha aqui em cima, meu anjo Olha o que tem de metal aqui em cima, galera Ixi, acabou minha estamina Eu esqueci Aqui o frio tá pegando Aqui o frio pega, gente É, mas só ligar a torneirinha do... Torneirinha, meu anjo É isso mesmo? Nossa, tem muito metal aqui, caraca Tem muito metal essa região, galera Como eu falei pra vocês Vamos lá Bom, galera Vamos dar uma procurada aqui Assim que a gente achar o bichinho A gente volta com o vídeo Senão a gente pega esse aqui mesmo Bom, galera Encontramos aqui um mamute 162 Nós estamos limpando a área Aham, tô limpando aqui, ó Olha o que que tem Aca, mais um ghost Vamos ter que tomar muito lobo, meu anjo Vamos, eu quero um lobo, hein Vamos matar esse lobo aqui, ó Que bicho chato esse lobo Só deu um baile lá embaixo também, né? É, vamos pegar o couro dele peludo já Eita, já fiquei preso aqui Ai, isso aí Eu te buguei Vamos limpar aqui, gente Mais um pouco de peso Ali, galera, tá? Então, 162 Olha isso Olha essa argentava, Isabel Rosé com verde Que bonitinha Gente, tá muito frio aqui Eu tô com um toque Mesmo se tô passando frio Nossa, eu tô com... O pau da rabiola aqui Vamos ver como é que tá Esse aqui, né, meu anjo? Esse aí Olha esse megatério, meu 162 Ele tem uma corzinha diferente Ó, tá atacando minha águia Vou ter que matar a águia bonita Desculpa Olha, galera Um true Quando vocês querem matar um bicho voador Segura a X Que você trava a sua águia E aí você fica aqui Só batendo nelas aqui Porque senão elas vão estragar O nosso também Com certeza Ia falar Olha que lindo essa vermelha Putsu Nossa, é nível alta ainda a águia 60 e 46 Não, não Beleza É... O megatério bonitão aqui Lindo esse megatério E tá anoitecendo, belezinha Domar na escura aqui Eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser a fogueira aqui Beleza Eu vou já tirando aqui no... No bichão, gente O... Olha que eu usava O mamute, gente Ele não é muito rápido Então é difícil não domar ele O problema é que ele começa a fugir, tá? Depois de um tempo Mas não precisa trepe Só se você quiser É que ele vai muito longe Trepe sempre ajuda, né, gente Mas alguns dinos não é obrigatório, não É, alguns são largos mesmo Esse aqui, ó Esse aqui dá pra fugir de boinha, ó Só tem que cuidar ao redor aqui Que tinha uma bicharada aqui Que era tenebrosa Vamos lá Eu uso anquilo aqui Me brigando comigo Ah, anquilo é que a gente Atacado ele sem querer Então vamos lá, galera Tirar aqui na cara dele E hoje vem o nosso formador De madeira, galera Nossa Tem uma casinha, ó No fundo, lá, tu viu? Casinha? Eu não vi Tô aqui agrando o zanquilo Pra... Pro penhasco aqui Olha a casita Ai, meu Deus Alguma coisa mordeu Ai, meu Deus Ah, outro mamute Outro mamute Tô aqui no... A gente vai matar esse aqui A gente vai domar esse aqui O outro a gente mata Voltou, mané Daqui a pouco Tem dois já Ah, é mate buster É um casal ainda Ele tirou muito a minha vida Eu acho Nossa, eu tô tipo Congelando muito É, tô tomando dano de fogo, galera De fogo? De gelo Tá fugindo já o outro Eu nem te ajudei aí Tô só lidando com o zanquilo aqui ainda Nossa, gente O que que é esse aqui? Qual que é o que tá atrapalhando? O preto? O preto O preto é 96, Isabel Nossa Pra deitar também Dá pra domar os dois Dá pra domar os dois Vamos domar os dois, galera Vamos domar os dois Aproveitar A gente vai ter que domar Galera, a gente vai ter que domar um igual Então a gente vai ter que esperar A gente pega o 96 e já pega o... É, os dois ao mesmo tempo Os dois ao mesmo tempo É a mesma... Mesma cotia de tempo É, o 96 vai domar até antes, gente Então Tomar aquele lá que tá fugindo Cuida atrás, tá cheio de lobo, Medusa Pega a águia aí, senão vai dar ruim Nossa, se eu cuspir aqui, eu morro Tô vendo os lobos lá Tô vendo os lobos ali Vamos fugir, galera Vamos fugir Tô matando eles aqui, meu Beleza, meu anjo Vai lá Vai lá, Medusa, que a emoção está no ar E aqui você vai devolver Ah, já quebrou minha perna Como? De calor, de frio Ah, come carne Ah, não tinha carne, né Tô fazendo uma tochinha Ah, beleza Acabou a tempestade Já vai melhorar a nossa vida, eu acho Também tô quebrando a perna aqui Meu Deus, esse aqui não cai, gente Quero derrubar esse daqui primeiro Vem, lobo Morre aqui, cara Meu Deus Precisa mais pra cá Meu Deus, digo eu Porque eu tô com a perna quebrada Em cima da argentada E o lobo não morre Vai, Medusa Vai, Medusa Matei o lobo Boa Peraí que eu vou pegar carne aqui Primeira coisa da vida Nossa Senhora Tomei uma porrada aqui Agora sim eu vou quebrar a carne Meu, acabou minha carne Ah, meu Deus Tendo deitar aquele lá que tá longe, galera Meu Deus Agora sim me ralei Quebrei a perna Quebrou? Quebrei Tem uma fogueira aqui É, não Quebrei por causa do Vai na fogueira Não adianta Quebrei por causa do Do bicho Ele tá em cima de mim aqui, ó Boa Tá fugindo também Boa, boa, boa Não, ele tá vindo em mim É? Boa Vai, gente Então que é melhor em mim Ah, não Meu Deus, gente Como é que eu vou fazer uma cama? Eu não consigo correr Eu não consigo correr, gente Sobe nas jantáveis Corre de mim, bicho Corre de mim, bicho Morri Ah, meu Deus, gente Rateamos aí, galera Acabamos Ah, quebrou meu peitoral também Medusa vai fazer uma cama lá E já voltamos Bom, galera Voltamos aqui agora Vamos continuar O nosso também, né, gente Que tá difícil Vamos tentar deitar esse aqui primeiro Focar nele aqui De dois Vamos derrubar Só peguei meus itens no chão lá já Fiqueirinho ali Vai, vai, vai Tá difícil Aê, boa Aê Até que enfim Agora vamos tomar aquele 9-6 também, né Essa daqui que tá voando De quem que é Sgt. Alves? Ah, do cara que mora aí, eu acho Ah, é o Elder Ah, o Elder De jogador novo Jogador novo Aí tá começando aqui também ele é bem-vindo é o derrota acho que tá aqui gente 96 está aqui dali 120 caramba agora encheu vamos ver o alto aqui preta lá atrás 66 120 114 ele veio eu sei onde mais ou menos ter corrido também é que tem 120 120 podia tentar pegar o logo então uma multilobo lobito é o habita logo é fácil é fácil mas acabou morrendo sei lá é o bicho choveu galera anoiteceu pra caramba aqui agora deixa eu pegar minha tochinha é minha folha ela é com uma fome 10 quando você está nesse local a gente vai ter que fazer realmente a roupa de frio é os próximos episódios aí para poder vir para esses locais senão não vai dar bom galera mesmo não vai dar nada bom acabou esquecendo de pegar a frutinha gente vai demorar um bocado para tomar esse ali quer derrubar o outro eu acho esse pretão aqui ó 90 anos 60 tem 60 e 120 em 120 o outro é 6 acho que esse aqui é o 120 é o cinza 60 vamos lá galera o frio que tá pegando demais você tá atacando ai 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 verde 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 é nível 6 ah tá esse ali é nível 6 e o de trás lá o cinza o cinza vinho 120 tem dois sim eu acho que esse daqui atrás aqui né gente não é esse daqui esse daqui galera vamos domar esse aqui também deitar esses dois boa qualquer outro esse é 60 mata 60 e também vamos deitar esses dois bichão aqui gente aventura de abeldusa no gelo é galera então vocês já viram que realmente o gelo do ar que está pegando pesado e não vale a pena vir sem roupa de frio não quantas séries você tem ainda eu tenho 21 mas eu tenho narcótico beleza eu tenho 48 aqui ele bugou aqui mamute mamute derrubou lá embaixo mamute queria usar a tocha gente mas não vou conseguir usar aqui então eu vou dar um pouquinho de gama pra vocês e chegar melhor eu to de gama tocha e tudo hahaha tem uma águia aqui ó atacando nossa águia já to indo ai o nagita to vendo ta fugindo já esse ali galera as vezes não da dano isso se chama de sink tá gente é um erro de leitura do servidor você acerta o bicho mas não conta o dano então se não subiu o numerozinho quer dizer que não deu dano mesmo que você acertou num cheio tá galera isso acontece bem comum no ark meu vem pra cá meu bem isso isso pode pra esse lado pode pra cá pro lado da fogueira ai boa 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 ó viu que eu acertei a gente deu barulinho de acertando e não acertou boa galera vai ai quebrou meu cross eu tenho outra aqui pera ai ah bugado esqueço de esperar o timing entre as flechas também é que esse quis ter derrubado logo é muito longe não meu deus vai ficar ruim de cuidar gente nossa olha onde o bicho se enfiou caiu caiu galera então temos nossos dois mamutes é um casal será não vi ai não vi se era casal deixa eu ver esse preto aqui é o que vê o outro ai já vejo tô pegando as frutinhas aqui o cinza né o cinza ele é uma fêmea uma fêmea tomar que seja casal a gente tem um casal já bacaninha quebrar essas pedras aqui pra gente ter visão boa boa ai você não tem uma ideia galera isso aqui vai demorar pra caramba gente mamute é um dos bichos mais demorado tá ah ah ó pega aqui a comida aqui ó aqui ó ai que eu to ficar morrendo tem que ter uma fogueira nervosa muito obrigado meu anjo de nada muito obrigado 1.7% vai ter que comer cerca de sei lá 70 frutas vai demorar pra caramba isso daqui gente mas o outro tá aqui embaixo o outro vai demorar um pouquinho menos que a gente sendo um pouco mais baixo ele já tá caído há um tempinho né gente a gente vai comer várias sutinhas aí quando a gente tá aí nossa tá bem longe né tá bem longe tem uma águia aqui bem louca o outro já tá aqui deitado eu vou fazer umas tochinhas aí pra deixar do lado a gente vê de longe quebrou meu machado quebrou meu machado nossa senhora não mas eu consegui pegar e fazer conseguiu beleza então galera a gente vai deixar os bichos aqui tamando tá quando tiver chegando próximo ao Thamen a gente volta com o vídeo porque senão realmente ficaria extremamente extenso então bora lá galera já voltamos aí pra levar os nossos mamutes embora bom galera bom galera enquanto a gente espera domar os nossos bichos lá claro a gente vem aqui ó galera e começa aí a farmar domarmos um cristal domou já meu Deus o nível menor acho que já domou galera 174 é tá quase então o outro tá quase pra domar também tá gente o 120 tomou antes vai levar em torno aí de acho que esse aí deu uns 25 minutos então falta mais uns 15 minutos pra querer ali domar também galera é bem demorado a gente tá aqui então farmando aqui enquanto os bichos estão levantando uhum e estamos de volta galera agora sim tá domado aqui o nosso mamute que era 120 aqui ó ficou nível 180 a gente em torno de 40 45 minutos pra domar os dois e aqui o nosso mamute que era 162 que ficou 242 galera vou pegar já a cela então aqui deixa eu pegar a cela na nossa águia e um tá sem cela galera a gente vai ter que levando e vai ser uma pernadinha pra levar até em casa mas eu já vou mostrar aqui gente um pouquinho como funciona aí o bichão vou botar ele aqui pra farmar a gente tá ali o penteiro aqui de truques vou botar ele aqui pra farmar madeira galera vocês vão ver que o bichão é insano aqui ó olha aí galera caramba 1260 aqui ó nossa senhora ele farma muita madeira gente realmente ele tem mais peso também que o olha aqui vamos aumentar o dano de combate dele que o castor né gente então muita galera prefere ele o castor é mais fácil de ter na base também tudo mais realmente olha só gente farma muita madeira e ele diminui o peso da madeira também mas o castor se não me engano diminui um pouco mais galera então é uma é mais ou menos muito semelhante gente os dois vou upar uns dois de peso só pra ver que tu olha galera vou upar bastante até mas olha aí quanta madeira a gente tem vamos precisar madeira agora meu Deus do céu agora partiu o tatu agora partiu o tatu que é o nosso próximo animal galera tinha que levar eles aqui até na base tá gente eles não são pegos na águia então realmente só acho que o cats e o wyvern talvez também eu acho que somente o cats olha a medusa já com os bichos coloridos olha que megatério lindo tu leva os voadores meu anjo eu levo os voadores a medusa leva os voadores não vai ter muita dificuldade aqui gente vai bem pelo cantinho aqui ó pera aí que ta te seguindo esse bicho aqui também qual? o mamu está te seguindo a nossa base só pra vocês terem uma ideia onde é galera ela é... ah eu marquei ela aqui no mapa o piteiro você viu ele? tava aí junto né hein tava do ladinho da águia hein aquela águia voando lá dá uma olhada tava aí ué tá aqui morreu naquele não não tá aqui o floquinho ah tá eu encochei a gente vai ter que mais ou menos dar uma volta aqui gente e chegar lá na base vai ser mais demorado mais demorado realmente do que difícil né gente ó ah tem vai vai ter opa esse aqui é bom aqui ó já farma aqui o petrólezinho já farma um petróleo nessa merenda aqui não pode cair aqui não tá aqui não tem... não não se torna é dá pra ir pela água mas é tendel daí né gente nadando é difícil vai por aqui ó a gente vai... por aqui menos aqui que vai na frente qualquer coisa ela taca alguns bichos que tiver aí pra atrapalhar mas a gente vai chegar ó aqui tá bem de boa até lá em casa ó pode ver aí gente pode ver quanta coisa meu Deus olha quanto bicho que a gente morreu teve que vir um lá botar cama né a gente que acabou morrendo os dois não deu tempo de botar cama então a gente veio de piteiro e outro botou a cama lá pra gente voltar mas é isso galera vou dar mais um cortezinho aqui não vou acabar o vídeo agora que a gente só vai chegar na base mesmo não vai ter muita coisa pra fazer sai da frente bicho e vamos então no próximo vídeo aí já farmar um pouco eles e também atrás do nosso tatu então é isso galera deixa o like espero que tenham aí aprendido aí também como é útil o nosso querido mamute gente é um bicho bastante útil tem um poder aqui ó que ele dá essa patada aqui gente olha ele é muito bom então pra farmar aí madeira e também ele farma frutinhas tá galera vou dropar um pouco de madeira aqui porque não de pedra aqui ó que eu tô realmente pesado ó aqui já dá pra ir pela lateral lá em baixo é ó galera aí já dá pra ver que dá pra ir pela lateral lá sem perigo algum mas é isso galera deixa o likezão no vídeo não esquece de apoiar a série espero que tenham curtido mais esse TP agora se a gente tá aqui com dois gigantes aí farmadores aqui ele tá todo dolorido gente porque veio uns lobos atacar antes mas a gente já vai descer lá por baixo e vai chegar na base é isso meu anjo valeu galera obrigado pela companhia de vocês não esquece do likezão isso aí galera deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo valeu falou